Adorar a Deus Não consiste em rituais e tradições Adorar a Deus é mais Mais do que faz repetições O vaso de alabastro Tem que ser quebrado E o perfume tem que ser Totalmente derramado Só quem conhece a grandeza Do perdão que recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus Adorar a Deus vai além das emoções É o Santo Espírito tocando e transformando os corações Pois a unção e o poder do teu olhar Nos faz sorrir Nos faz chorar Nos faz perder para ganhar O vaso de alabastro Tem que ser quebrado E o perfume tem que ser Totalmente derramado Só quem conhece a grandeza Do perdão que recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus O vaso de alabastro O vaso de alabastro Tem que ser quebrado E o perfume tem que ser E o perfume tem que ser Totalmente derramado Só quem conhece a grandeza Do perdão que recebeu Entrega em amor Todo tesouro seu Para adorar a Deus Para adorar a Deus Oh 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 Obrigado.